Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, galera! Começando mais um H-Menon. Eu sou Celso Shigami. Já estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa, tendo o nosso querido Vitor Aguiar na edição aqui do nosso programa. E reza a lenda que, em alguns instantes, ganharemos também a companhia do nosso querido João Grilo. Grilo que, em cima da hora ali do início da gravação, falou que ia precisar de alguns minutinhos, mas daqui a pouco o nosso João está chegando para engrossar aqui a nossa mesa. Fred Figueroa... Conhecendo ele, a gente sabe, né? Esses minutinhos aí. E conhecendo você, eu preciso perguntar, onde, nesse Brasil de meu Deus, você anda por agora, velho? Trabalhando aqui na frente do computador. Não, na frente... Paiva, João Peixão, Noronha... Casa Amarela, Casa Amarela. Salve, salve, companheiro. Tudo certo, jovem? Como estão as coisas? Tudo em paz, tudo em paz, tranquilo. Beleza, você é um gigante. Ontem, na nossa live, meu amigo, foi um dos grandes momentos da história do 45. Recomendo a turma acompanhar aí os minutos finais, pelo menos, da nossa live do caos que a gente gravou na noite de terça-feira. Foi uma coisa histórica. Fala, maestro. Para mim, já é como se fosse depois do jogo de Fortaleza. Não aconteceu nada de lá para cá. Teve um universo paralelo aí. Mas, para mim, o time está na tabela como ficou depois de perder de Fortaleza. Maestro, eu diria que a minha sensação é melhor. Minha sensação é melhor. Não, a turma está de um jeito. A turma está esperançosa. Não é num bom desfecho para o julgamento, não. A turma já está esperançosa de como esse eventual bom desfecho pode refletir na campanha do esporte na Série A. Eu estou mais esperançoso do que depois da derrota para o Fortaleza. Mas, olha, a gente está na H-Menon. Vamos deixar esse negócio de futebol para lá. Sim, mas aquilo é H-Menon, pô. Aquilo é futebol, não. Aquilo é H-Menon. Tem que perder 17 pontos por um negócio tosco daquele. E no final da noite, já virando a noite, o cara fala disso, ó. Pode ser... O fato novo. Pode ser que isso aí seja um ponto de virada da história. O Brasil, Celso, o Brasil é tão inacreditável que o H-Menon, em alguns momentos, é o programa da leveza, né? Que o futebol destrói aí as mentes e você precisa do H-Menon como refúgio. Só que aí vem o reviravolto e o H-Menon fica completamente pesado com todo o pesadelo político, né? Social, moral que a gente está vivendo. E aí o futebol acaba sendo refúgio. E fica alternando, né? Qual é o refúgio? Quem é a pílula azul de quem, né? Pois é. Quem é a pílula azul de quem? Mas nesse momento aqui, eu acho que o H-Menon é bem necessário, pelo menos para... Para o público do Recife, né? Para o público do Recife. É, a turma está trabalhando com pílula vermelha e pílula roxa. Basicamente isso. Que a gente tem a oferecer, pelo menos para o público do Recife, né? Porque a turma... Na verdade, assim, só a nossa audiência ali do Ceará, né? Os torcedores do Ceará e do Fortaleza é que ainda encontram algum alento ali na nossa programação de futebol, né? Mas a turma da Bahia também está com a cabeça meio inchada aí. Não, a turma está pedindo 3 H-Menon por semana. Pois é. Vamos inverter aí a nossa programação. Então, um raiz por semana e o resto é H-Menon e água suja. Inclusive, velho, recebemos uma mensagem, tá? Lá no nosso clube de apoiadores, tá? Que vou destacar aqui, sublinhar mais uma vez, a importância dessa galera para tudo que a gente faz, velho. Uma galera que escolhe. E é isso que a gente precisa sublinhar aqui. Uma galera que escolhe nos ajudar de forma direta e regular, né? Com doações mensais ali dentro das nossas campanhas de apoio. Seja o apoia.se barra podcast45, barra NE45, barra H-Menon ou barra Cássio Zírpoli, né? As campanhas que a gente tem ativas aí no Apoia-se. E essa galera simplesmente viabiliza esse sonho que a gente compartilha, né? Que a gente conseguiu materializar embaixo aqui do guarda-chuva do 45 minutos, tá? E é uma galera que forma uma comunidade, velho, que é, porra, incrível, incrível. Inclusive, já tem uma cultura própria, né? Que tá, porra, vai muito além de qualquer tipo de controle que eu, Fred, Cássio, João, Rafa, qualquer pessoa que tenha passado durante 45 minutos jamais tenha sonhado em ter, né? São comunidades que se... São comunidades ali que se autorregulam, né? Que delimitam seu próprio... Define aí seus próprios ritmos e tem aquela cultura própria em cima também do que a gente fala, né? Do que a gente faz. Por exemplo, tem a galera que morre de medo de pedir abraço, de pedir pra gente ajudar a turma aí a reconstruir um pilazinho que por eventual... Por qualquer eventualidade tenha sofrido algum tipo de abalo na estrutura da casa e a galera já tem aquele receio porque a turma não trabalha muito assim, né, Fred? Com esse tipo de... De artifício, não, né? A gente não é muito bom de mandar abraço pra galera, não, né, Fred? Veja só, esse abraço acho que a gente até tem uma aceitação média agora, recadinho do coração poucos, poucos conseguiram os pontos necessários, viu? Poucos conseguiram os pontos necessários. Professor Aníbal fez fazer um filho. Exatamente. O professor Aníbal, meu amigo o último que ele pediu aqui pra recuperar teve que fazer um aluninho o aluninho o aluninho é, esse aí pra Apolo ele quer falar na live, mas assim ele vai ter um bebê descobriu essa semana ele e a esposa descobriram que vai ser um menino vai se chamar Apolo nascer em Portugal então, nisso aqui só desejo parabéns acho que deixa Apolo ganhar um zanif é que ele entra na roda também mas aí é foda nesse momento minha esperança minha esperança com Apolo é a evolução da espécie vai ser sócio do Benfica o professor é um dos grandes culpados disso tudo o HMN não dá certo professor que mora ali no leste europeu vizinho à Rússia impressionante impressionante ainda bem que é professor de história não é geografia mas ele disse que agora na D2022 está perto que é do Catar também não está eu bem do Catar e Apolo Apolo foi por causa de Rock parece que foi não porra deve ter sido por causa do Deus não é por causa de Apolo Krieger eu ainda pensei eu ainda pensei velho na dividida na dividida a gente não tem essa resposta eu acho que Apolo Krieger é uma influência maior professor professor é rockista em algum momento é mesmo Deus Apolo já foi influência mas eu acho que Apolo Krieger ele gosta pra caramba de Krieger eu acho que na dividida eu iria pelo box ele vai dar o Miguel do Deus mas eu acho que o professor é o Grêmio do Sol da música das artes da medicina não é box é box mas de toda forma um abraço para o professor um abraço para a companheira do professor e um abraço para Apolo um beijo no coração de vocês que a chegada de Apolo deu início a uma fase maravilhosa da vida dos pais realmente é um negócio incrível já aproveitem desde já tudo passa muito rápido e a gente recebeu outra mensagem e esse aqui pronto aqui sim aqui entrou no recadinho do coração e aqui eu diria que foi um ato de coragem porque inclusive encontrou resistência de parte da nossa comunidade ali no grupo estou falando aqui do nosso querido Pedro Rangel mandou inclusive uma mensagem aqui para mim depois de a gente perder aqui entre aspas o debate que rolou dentro do grupo sobre o tema em questão porque ele resolveu pedir um recadinho do coração e a galera o avisou o alertou que poderia não ser um tiro muito certo para ser dado talvez sei lá fosse melhor falar com o Danadão qualquer coisa do tipo Rádio Recife aquela galera lá das FM mas ele resolveu se arriscar e mandou inclusive uma mensagem aqui para mim no privado dizendo o seguinte fala Celso tudo certo meu velho rapaz estou no clube 45 mas resolvi te mandar essa DM aqui no Insta para não incomodar lá no WhatsApp queria pedir um favor a vocês hoje eu faço dois anos de casado com a patroa queria mandar um recadinho do coração no HMN dessa semana apesar da opinião contrária do pessoal no clube 45 eu vou arriscar ganhar esses pontos até porque ela já me cobrou isso uma vez ou seja está na audiência companheira dele está na audiência portanto peça aos senhores cautela na análise aqui da mensagem vai ter textinho lido por você naquele tom os caras também não se ajudam por exemplo o que ele fez até agora terminasse agora estava resolvido estava resolvido mas vai ter um vamos lá peraí peraí pianinho né atenção edição ainda não tem pianinho não pianinho não pianinho não ainda tem mais tem mais uma frase depois o pianinho joguei lá no grupo mas acho que você não vira resenha então se possível queria pedir esse favor o nome da minha esposa é Adriana então Adriana a mensagem é a seguinte dois pontos pianinho eu vou traduzindo em inglês eu vou traduzindo em inglês com o meu conhecimento com o meu conhecimento já ficou melhor vamos lá vamos lá é o contrário não tem aquela música aqueles programas de FM que a música é inglês pronto eu vou com o que eu tenho tá eu vou com o que eu tenho pronto Fred na guerra aí traduzindo aí o cara isso aí já aí é o seguinte é Fred na guerra na gringa tá ouvindo uma música em português e traduzindo em tempo real certo e a mensagem pra Adriana diz o seguinte meu amor my love essa semana comemoramos dois anos de união calma muita palavra junta joga o this week this week this week this week two years comemoramos tem não tem não comemoramos pula celebrate celebrate não vamos lá repita a frase primeiro tem que repetir a frase meu amor my love essa semana this week comemoramos dois anos de união celebrate Fred, bota um we pelo menos nós we two years of Easter porra dá pra levar dá pra levar foi gigante foi gigante foi gigante sendo mais de 10 anos juntos esquece o sendo passa pra frente ten years esse sendo é difícil é mais de 10 anos juntos junto Fred junto é fácil vamos juntos juntos vamos eu fico nervoso porra eu fico nervoso vocês falarem assim together jovem bora together 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 com o cara pressionando eu fico nervoso eu tô ajudando porra vamos together together que essa relação de amor relecha o chico da fila relecha o chico eu vou te dar um bisu ajudou Fred joga joga o Joel joga o Joel é melhor bicho me relecha o chico ajudou Fred ajudou ajudou mas tem uma rapa ali repita a frase que essa relação de amor essa dá pra juntas três palavras essa é fácil vamos lá não o caso já jogou não mas falta off love de amor é off love o cara não erra não é exatamente companheirismo companheirismo é difícil essa é difícil companheirismo companheirismo pessoal se um é relationship o outro deve ser compassion é não 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 caralho deixa assim que tá melhor amizade então é friendship friendship aí tá certo aí tá certo e paixão passion passion não já meteu um francês aí não porra mure pela eternidade meu irmão eu ainda dei a dica pô The Goodfellas daquele filme aí você mutava um chipzinho fellowship foi boa foi boa não mas já meteu já foi ali fellowship friendship aí meteu o francês o que é fellowship companheirismo é companheirismo porque eu já entendi o filme aquele filme The Goodfellas acho que o nome do filme é esse mas aí bota o chipzinho de fato os bons companheiros isso The Goodfellas é Joe Pest se eu não me engano que essa relação de amor companheirismo amizade e paixão agora perdure pela eternidade não perdure nem entende inglês mas continue o cara que fala bonita aí vai só usar a palavra fácil não dá pra traduzir com as palavras mais fácil um sinônimozinho para a eternidade pronto last last forever boa é agradeço a Deus essa vai ser pelo amor de Deus I think God God todos os dias todos os dias todos os dias every day every day every night isso aí tem um ano de piscina todo meu Deus every day every night meu Deus isso aí não é cerveja não com cerveja o cara não faz tudo não por ter você ao meu lado having one by my side by my side o que tem música eu lembro by my side eu acho que isso é in excess by my side lembra é uma pessoa especial Mourinho 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 Joga aí que mudou minha vida changing my life caralho foi jogado meteu 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 ainda o pretérito menor ainda conjugou conjugou que até agora é só falar não jogada tá ligado é tudo é só só substantivo e atrativo eu vou me meter o ED pelo amor de Deus ED ED quando o cara vai matricular eu fiz que falar jovem aqui não tem ED meu irmão veja só essa é a prova oral mais difícil que eu já fiz de inglês na minha vida tá foda vocês estão brincando mas eu tô meu irmão começou a escorrer sua ó da testa porra veja só eu tô aqui no grau de atenção do caralho deixa eu terminar a nota dessa prova era caneta azul caneta azul até agora até agora caneta azul então vamos lá me tornando é uma pessoa especial que mudou a minha vida me tornando me tornando uma pessoa melhor a cada dia tem um everday no final né já garotinho vamos 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 o que a gente sabe né é feito quebra a cabeça né dá pra repetir Celso por favor me tornando uma pessoa melhor caneta azul não sei tá toda pera o peça né é porque eu não sei falar muito eu sei é porque tem uns que eu até sei a palavra eu fico com vergonha de falar a pronúncia não zero bronca zero bronca a cada dia every day every day every day tá bom day by day não tem um eu te amo não vou te ajudar agora te amo muito I love you so much no que o cara no que o cara domina o cara vem já é forte só mate aí que venham anos e anos ao seu lado como é que é years and years years and years tem o years and years no meio que ao seu lado your side by your side boa o que passou pelo meio passou né não veja só veja só veja só tem acho 350 milhões de americanos eu acho que em 100 entenderia o que o Fred falou sério estou falando sério estou falando sério porque a mensagem o cara entendeu o cara disse a mensagem entendeu pelo amor de Deus então velho eu queria dizer que eu estou orgulhoso de Fred pela coragem eu estou mais orgulhoso de Fred vamos ver que não thank you thank you eu fiquei orgulhoso o Fred o Fred voltou para poder coragem e performance acima da média muito bem parabéns Fred Figueroa você abrilhantou essa mensagem que o nosso Pedro Rangel a mensagem do Pedro Rangel intervindo com parabéns Fred mas eu falei você abrilhantou a mensagem que Pedro Rangel escreveu aí para sua companheira Adriana em homenagem aos dois anos de casado desse casal massa que acompanha o nosso Agamemnon e eu estou orgulhoso também de a gente não ter abalado a relação de ninguém dessa vez está vendo total o que me leva a seguinte conclusão a culpa é de João a culpa é de João ele não está aqui mas João é acostumado João gosta de relações montanha-russa o João gosta disso de estar mal ouvido três dias sem falar o João é torcedor do esporte mas eu falo isso para ele direto seria o maior torcedor do esporte assim o do maior da história seria ele é um dos maiores torcedores do esporte porque torcer pode ser tanto a favor quanto contra ele é um dos maiores torcedores do esporte que a gente conhece eu acho que ele é um dos maiores torcedores envolvidos em jogos do esporte pronto eu acho que é de fato é mas assim se fosse torcedor do esporte de verdade de coração seria um gigante porque trabalha na montanha-russa trabalha no aperreio é uma agonia aquele jovem ali aquele jovem é uma livuzia como a turma dele por aqui a última mensagem dele no grupo foi assim ó me enrolei aqui me enrolei aqui bom tendo em vista que Fred adiantou o que o que o Gustavo estava atrapalhando eu estou preocupado o que foi que aconteceu o que pode ter dado errado o que pode ter dado errado tu quer mesmo entrar por esse assunto o que entrou foi você jovem eu estou continuando nessas horas tudo pode dar errado vamos considerar que ele terminou ou não terminou não veja terminou se ele terminou as piores coisas já passaram talvez não talvez ele tenha que confrontar agora as pessoas isso é tão ruim quanto né sim mas ele é especialista nisso maestro o que é pior o aperreio de antes ou a vergonha de depois nada é pior que o aperreio de antes nada né eu não faço nada nem do que a gente está falando aqui como não maestro como não a pergunta é auto-explicativa repita eu me perdi em algum momento em algum momento eu entrei numa curva aqui eu realmente o tema é o seguinte a última mensagem de João foi me enrolei aqui uma vez que Fred adiantou pra ele que o problema de João seria de ordem o de sempre meteorológica o que é pior porque aí Fred fez ele já terminou ou não aí eu estou dizendo velho pelo tempo terminou né aí Fred ele falou que está enrolado agora ele falou que está enrolado ele falou que está enrolado agora aí Fred aí eu perguntei pra Fred o que deve ter acontecido aí Fred perguntou pra mim ele terminou ou não aí eu falei pelo tempo sim aí Fred concluiu emendou então o pior já passou aí eu estou dizendo talvez não e eu fiz essa pergunta pra você o que é pior maestro o aperreio do antes ou a vergonha de depois na eventualidade de eu petei lá dentro deu bronca lá dentro eu ia falar a vergonha sem ser o petei lá dentro a vergonha da situação é a vergonha da situação é deu a vergonha é chato é chato eu acho que nada superou nada superou o aperreio o aperreio o cara sempre resolve mas a vergonha também resolve eu já contei aqui é só nunca mais visitar o lugar no máximo né eu nunca eu só fui uma vez na minha vida e bonito mas deixou marca por lá não 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 marca nenhuma é só a questão da vergonha a gente só foi a vida e bonito foi uma vez até queria conhecer mais mas deixou pra lá sabe quem era interlocutor? não interlocutor eu não me recordo agora se era um homem ou era uma mulher certo? mas nisso aí o gênero acaba sendo menor a figura é que pesa na história era o prefeito puta que pariu é bronca bronca? é tão marcante é tão marcante que o maestro não sei nem se é homem ou mulher eu sei o que é não sabe nem se é homem ou se é mulher não sei o que é eu não sei o que é mas ele sabe o gênero ali porque ela tava cego na frente dele ele tava cego na hora cego, cego só chegava exatamente aí foi a vergonha veja só deu tudo certo mas a vergonha foi a seguinte Fred no meio da entrevista né foi a vergonha a partir da educação eu pedi licença licença mas a licença é muito bonita muito depois de esperar meia hora pela entrevista você tá um minuto pra entrevista começar a licença o cara que inventou a palavra licença o cara nos salvou de muita coisa na vida traduz aí Fred inclusive que eu sei que vocês sabem não, tá bom já passou não, não excuse me excuse me já usei muito já usei muito e quando bate sorry excuse me e sorry são as duas coisas mais utilizadas no caso maestro tu começou com o ex-quismo e terminou com o sorry não foi exato foi exatamente isso essa história eu conheço a origem dela por completo mesmo eu sei as pessoas que estavam comigo um motorista do diário uma fotógrafa do diário e todo mundo passou mal o dia seguinte numa pizzaria que a gente foi em Carola eu deveria ter uma raiva da porra em Carola porque a gente comeu a pizza lá todo mundo feliz no dia seguinte todo mundo se ferrou mas essa matéria tem que fazer porque era essa matéria do interior rodando aí tinha que botar em bonita fazer essa entrevista e já estava mal todo mundo só que aquela coisa a fotógrafa tirou três cliques lá e já saiu já foi resolver o dela o motorista lá na frente o motorista o motorista deixou a gente lá no local e disse vou aqui no posto pronto já resolveu o dele o meu não é entrevista negócio mais longo eu tinha espera e eu calculei todo o tempo e eu não contava que ia demorar mais do que deveria a espera e aí na hora que começou a entrevista meu irmão o cara bonito é frio bonito é frio o frio deve ser alto né é legal quando começou as perguntas todinho lá um minuto e meio de entrevista por aí saiu do gabinete e usou porque normalmente tem um no gabinete aí era para ser arrombado não foi no corredor eu cheguei tudo certo o que não estava mapeado na minha cabeça era que isso aconteceria tão rápido porque veja só o cara pensa em todas as possibilidades se a entrevista está com 20, 30 minutos e na reta final o cara fica assim o cara encerra encerra a entrevista mas foi no começo tinha acabado de começar foi chato aí é o que eu falei foi chato chato e por exemplo não teve problema nenhum na outra situação o único problema que eu estava falando um ou outro o problema ali foi só esse que foi e eu estou tentando contar tudo sem falar os detalhes mas cada vez que já entendeu e o problema eu considerei esse maior muito maior ah velho tá vendo aí e a volta e a volta e a volta depois de um minuto e meio boxe e quando voltou desculpa depois do sorry meu irmão detalhe a figura que eu não sei se era um homem ou mulher eu não sei se era um homem ou mulher a figura pra ver o que eu estava eu era bom até pra você saber oi pra ver o que eu estava a cabeça do maestro não estava meu irmão estava dos três olhos só tinha um aberto estava aéreo o aéreo total o aéreo total eu não sei realmente juro por Deus que eu não lembro se era um homem ou mulher mas o que eu lembro é que foi gigante pode ter feito uma grande piada quando eu saí da sala mas na minha frente meu irmão me tratou muito bem mas qualquer um nesse caso qualquer um nesse caso é compaixão compaixão eu já tive compaixão com muita gente também exatamente porque você se projeta você sente a dor você compartilha aquela dor você sabe a aflição o desespero que a pessoa está passando eu seguro a porta isso é um negócio muito grande pra deixar eu seguro a porta isso é um negócio já aconteceu já aconteceu isso é de um altruísmo assim é um espírito elevado o cara pensou duas casas na frente o cara segurou a porta agora é minha vez 500 pessoas é agora eu também te segurei a porta o cara segura sem problema ainda mais ainda mais aí teria que ser muito mau caráter aí não existe isso não é da sua ainda de forma alguma vamos 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 o seguinte fechamos aqui a abertura um abraço a Pedro Angel acho que está feio completamos completamos agora o recadinho do coração isso tudo fez parte exatamente inclusive esse desdobramento aqui Pedro Angel e Adriana conto com a gente a gente seguraria a porta para você exatamente totalmente conta com a gente e obrigado pelo apoio de verdade tá então Pedro Angel e Adriana um beijo para vocês parabéns todos os dois anos de casamento que a resenha siga em frente vamos embora bom vamos abrir agora o nosso Google Trends e eu estou achando que João não vai não vai dar o lado da graça não se ele chegar ele chega para o meu danoce que porra foi essa Fred? não vi não danoce foi João eu não vi não não sei não que barulho vocês estão falando eu acho que tu arrastou o microfone aí em algum lugar foi exatamente isso arrastei arrastei mas João mas Fred estou achando que João não vai chegar e a gente vai tocar aqui o nosso barco abrindo com o nosso trend vou pedir para Vitor guiar o nosso barítono ele podia ele podia ele podia ele podia ele podia colocar a vinheta e falar assim está aberto o Google Trends puta que pariu vamos lá então por favor Vitor meu irmão anúncio da dobra subwoofer anúncio subwoofer está aberto oficialmente o Google Trends ai esse programa hoje está foda meu irmão depois de sair é William Bono mandando pau depois de sair é Sid Moreno lendo a bíblia depois daí é Sid Moreno lendo a bíblia bom mas eu esqueci de digitar o Google Trends aqui vai rolando vai rolando o público vamos lá como se fosse ao vivo a gente está tanto para fazer live e agora no StreamYard a nossa gravação é pronto mas é o seguinte galera a gente vai abrir aqui o nosso Google Trends em mais uma semana bastante agitada tanto em relação a pandemia quanto também em relação a assuntos aleatórios que acabam entrando no nosso radar a gente lembra aqui que no nosso Google Trends a gente exclui algumas pesquisas as pesquisas que normalmente dominam ali o topo das procuras do interesse da galera que são relacionadas às transmissões de jogos de futebol e aí num segundo nível o assunto de correlatos também mas via de regra transmissão de jogos tirando isso Fred o que é que você traz para a gente aí de temas que chamaram despertaram a atenção aí da galera e que vale a pena a gente debater aqui do alto da profundidade de um pires aqui olha só Celso o termo mais procurado da semana é uma espécie de um inception aqui porque o termo mais procurado da semana é Google não consigo entender qual é qual o motivo mas as pessoas digitaram o Google e depois digitaram o Google novo né é Jabá Jabá deve ter sido um daqueles como é que chama aquele esqueci o Google né o Google deve ter feito alguma auto-homenagem aí então essa semana isso para mim é Jabá isso para mim não existe é fuleraio do Google para parecer em destaque aqui no Agamemnon percebeu que é hoje é quarta-feira os caras vão estar gravando aí pronto bota aí esse negócio para falar do Google mais de 5 milhões de buscas no Brasil clicando no Google é exatamente mas eu acho que foi algum doodle para essas coisas assim não é algo orgânico até porque não faria o menor sentido a pessoa entrar no Google e digitar Google né mas Fred eu cliquei aqui eu digitei Google e apertei notícias e tem uma notícia plano do Google de bloquear cookies sim anticompetitivo diz Google anunciantes da União Europeia isso mas não acho que isso tenha gerado 5 milhões de buscas no Brasil não né de fato de fato de fato mas vamos lá para a semana né porque foi uma semana que a gente teve alguns assuntos que dominaram os noticiários inclusive eu vou deixar o bloco político para mais para o final né mas dentro do reality show da vez que é a fazenda a gente teve aí a expulsão de Nego do Borel por uma suspeita de estupro eu não acompanhei muito o caso eu só li algumas coisas então por exemplo eu nunca vi o vídeo em questão mas como sempre muitas críticas e um personagem que já entrou na casa com acusações carregando acusações e a Record levou ali algum meio dia pouco mais que isso um dia 12, 13 horas mas escolheu e definiu pela retirada dele do programa não sei se vocês viram alguma coisa se vocês mergulharam mais isso pressão eu vi algumas pessoas tweetando assim tipo que a Record já coloca numa questão ali de sabe que pode ter uma potencial confusão de audiência eu realmente não não iria nesse nesse lado não porque eu acho que é muito perigoso seria muito perigosa essa estratégia da Record mas é algo um tanto quanto recorrente porque é um crime muito recorrente enraizado culturalmente eu vi que depois os homens ficaram conversando da casa de que ele não fez nada demais de que ela queria e teve toda essa discussão em relação ao estado de embriaguez da mulher pois é e aí Fred talvez esse esse tema ele sirva justamente pra gente colocar uma lupa nesse traço porque é como você falou a gente não pode achar que isso é normal não é achar é continuar achando que é normal a gente tem que parar com essa ideia de que não é talvez de que talvez é sim que é algo que infelizmente acaba sendo disseminado culturalmente em conversas em forma de piadas em forma de de histórias em forma de de uma série de questões que acabam alimentando um comportamento tão atroz né e pra pra não misturar muito sobre outras questões né que o simples fato de você chamar um personagem como o Nego do Borel pra fazer parte do seu reality show já é bastante questionável né então não vou nem entrar nesse mérito de reality shows e de convites de escolha de personalidades né mas o fato é que infelizmente não chega a ser surpresa é um cara que como o Fred falou já tinha um histórico desse tipo de comportamento e certamente isso é que é assustador acaba sendo algo que não sei talvez a televisão e parte da audiência de um programa como esse fica esperando acontecer sabe seja pra criticar ou seja pra qualquer coisa que que vem na sua cabeça lá mas é isso é algo que a gente precisa fazer como o Fred pontuou e olhar pra além do que tá aí né pra além do que tá dentro do reality show entender que isso é um traço que faz parte da nossa sociedade e que precisa ser estipado isso não existe simplesmente não pode continuar acontecendo né não pode acontecer o que aconteceu e os colegas outras pessoas que estavam por ali achar normal isso é um absurdo porque isso é um um sinal duríssimo de que a gente precisa refletir profundamente sobre o que a gente pensa e o que a gente faz em relação à sexualidade né bom mas Fred nego do Borel né depois de sair inclusive dei uma olhada aqui no no Google e já tá naquela linha né de que tá arrependido que tá depressivo e etc e vamos eu pelo menos ficar na torcida aí que sirva pra uma mudança real aí de atitude viu companheiro mas vamos seguir em frente Celso teve outro termo aqui com bastante buscas nessa quarta-feira né eu não tô seguindo nenhuma ordem de quantidade de buscas não tá nessa segunda-feira teve um nessa quarta-feira a segunda posição é Imola e eu fiquei sem entender né porque não tá no calendário da Fórmula 1 eu vi essa notícia no grupo da gente mais cedo é que a modelo né Andressa Urá ela anunciou a volta à prostituição e ela quando né trabalhava nesse segmento ela usava o o nome de Imola né ela se separou né ela casou em abril anunciou a separação acho que semana passada está grávida né Fred está grávida é pelo menos tem um anunciado a gestação é o que é o mais preciso que a gente pode falar é isso né isso e fala Fred pode falar não só pra terminar a notícia é isso que ela disse que tá de volta à prostituição né e eu tava lendo a matéria aqui da da Ken né que era uma revista não sei se ainda saia a revista hoje é a sessão da Globo né desse tipo de notícia e a Ken pergunta se ela voltou a fazer se ela voltou né a fazer programas ela disse que a resposta foi não quero falar sobre mas é verdade voltei isso respondeu por whatsapp tá a abordagem da repórter da Ken é acho que tem todos esses elementos aí né é ela chegou a estar vinculada à igreja universal né isso né num cenário bem extremista assim em relação ao neopentecostalismo né com declarações muito polêmicas e muito vazias diz que ela se sente roubada usada enganada né pela universal pela igreja universal né pois é e assim aí pra pra além da da análise mais relacionada à parte de fofoca assim né tem todos os elementos que que fazem com que a gente é se pergunte sabe Fred eu inevitavelmente me pergunto que tipo de de estrutura psicológica uma pessoa como Andressa eu acho que ela tem pra encarar um momento como esse né porque olha quanta coisa a gente tá falando e tratando tudo é o que eu acho que o x da questão aí Celso porque eu não sei se ela vai voltar a fazer programa se ela já fez ou se é tudo uma questão de que é o que me parece o eixo da questão aí de sua vida inteira transmitida ao vivo nas redes sociais né sim casa separa põe foto apaga foto tá grávida é tudo é como se você estivesse criando até um de um roteiro da sua própria vida de um programa da sua própria vida eu não sei o quanto disso é provocação é resposta é mídia é apelo não sei sabe eu simplesmente não sei mas o que me chama atenção nesse caso é justamente essa história de tratar tudo publicamente eu acho que isso deve ter muito cuidado porque Andressa é uma figura pública muito por conta dessa escolha eu não sei exatamente não tenho aqui na lembrança como Andressa surgiu se foi at show se foi alguma coisa assim não me lembro mas é sempre notícias assim sim acho que ela teve um problema com nessa linha ela teve uma cirurgia exatamente teve uma publicação grave exatamente mas é sempre isso tudo muito exposto e é o mecanismo com que ela move a vida dela e talvez até profissionalmente e ainda profissionalmente em relação a influencer porque esse termo influencer ele é muito abrangente e acaba que atinge também modelos quem vive de alguma forma de notícia de espaço acaba sendo isso porque eu acho que o China quer estar aí julgar se ela vai voltar a fazer programa ou não a gente não tem muito a ver não tem nada é a escolha dela a gente aqui não tem nada a ver tem muito o que dizer a gente não tem nada a ver e não tem muito o que dizer ela faz o que ela quiser a gente não acompanha não conhece e não tem problema nenhum que ela faça o que ela queira agora pra mim o debate é isso é tudo muito público e a gente não sabe o que é verdadeiro o que não é eu acho que deve ser vídeo alerta isso pra todo mundo dosa um pouquinho controla um pouquinho escolhe um pouquinho do que vai ser posto edita um pouquinho a vida e se preserva sobretudo porque aí amanhã não é mais aí amanhã é igreja de novo aí amanhã volta a relação com o marido e recoloca as fotos que apagou acho que todo mundo tem que esperar um pouquinho mais fundo nessas questões mais sérias da vida não tô falando ah viaja aposta a tua viagem vai pra uma festa aposta a tua festa vai pro jogo aposta o teu jogo não tem problema é isso que eu tô falando mas eu tô dizendo as coisas é muito mais importante é assim tipo se você quiser tornar os eventos da sua vida públicos ali compartilhar com seus amigos ali a galera do seu Instagram eu não vejo grandes problemas não meio que você bote tudo lá sabe tipo tô na escola vim aqui pra esse café cheguei em casa encontrei meu cachorro eu acho que começa a virar um problema quando você faz as coisas pensando no post isso é o que eu acho que é o um limite que a gente não consegue enxergar com muita clareza sabe é tipo mas que acontece muito 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 e esse pra mim isso pra mim é o limite que fica pra além da preocupação sabe tipo só fica atento eu acho que quando você cruza esse limite de eu vou fazer isso para apostar eu acho que começa a ficar é um sinal de que a sua relação com a rede social tá ficando ruim e eu acho talvez esse essa seja a medida tentar procurar exatamente isso é quando você tá compartilhando sua vida na rede social e quando você tá vivendo para ter o que compartilhar na rede social e aí eu cansei de ver eu vou falar isso a gente deixa é você chegar no lugar desculpa é você chegar no lugar e essa pessoa que tem esse perfil tá lá com a cara enfiada no celular tenta fazer 50 fotos escolhe uma e ela tá sempre assim sorrisão assim aberto e depois fecha a cara e tenta ver se ficou boa depois não ficou sorrisão aberto isso velho esse comportamento se você tá replicando se você conhece quem tá fazendo isso eu acho que vale uma abordagem vale uma conversa só isso é não acho que é bem por aí Celso deixando alguma alguma margem aí pra quem pensa em ter algum uso profissional né não mas aí é produtor de conteúdo né é exatamente aí você vai planejar porque por exemplo você deu um exemplo é porque por exemplo alguém tem um café tem um café não quer que seu perfil seja um perfil acompanhado por pessoas que consomem café então ele pô se você vai pra máximo de cafeterias tire o máximo de fotos de cafeterias aí você tem um plano desenvolvimento daquilo né de segmentar o seu o seu ali é um modelo de negócio né Fred ali é um perfil comercial diferente seja roupa seja atividade física seja lá o que for né mas essa essa onda que você falou eu acho isso muito bom mas Cássio tava tava comentando ele chegou a dizer que era um não nem me aluga não só tem um tema bem espinhoso porque o que é hoje de repente de repente não é nada disso de repente você não tem como saber se é a vera se é uma necessidade de verdade de repente como já vi outras situações de repente é só uma movimentação pra pra sempre estar em evidência porque é porque isso é muito comum também no meio você tá sempre em evidência tá sempre tendo engajamento ou seja você tem ganhos indiretos com isso não sei se é o caso eu tô querendo dizer justamente que que isso costuma acontecer também e aí você você fica meio refém de saber se dessa vez é ou não é porque se não for você pensa pô é situação um pouco mais pesada se for você se sente enganado e você fica desprovido de crédito pra uma próxima oportunidade então é meio espinhoso de abordar isso eu prefiro esperar pra ver o que acontece mas no fim das contas é a vida de cada um é tanto que a gente já meio que puxou o assunto justamente pra essa questão de do uso pessoal alto barra alto barra super exposição de redes sociais exato sobre deixa eu só falar aqui rapidamente sobre sobre Andressa mas ainda nesse nesse aspecto é que quando você passa você virou um Andressa Uracha aí sei lá como é que se pronuncia o nome mas é você aí vira refém né porque uma vez que você constrói isso a sua vida em torno disso aí virou refém é você imagina é ela a alternativa pra ela é sumir né a alternativa pra ela é desaparecer ali a gente não sabe que tipo de impacto isso vai ter também no resto da estrutura de Andressa que era só pra fechar esse tema de minha parte é pra além da exposição da vida é olhar também o como uma uma história de vida desestruturada e pontuada por eventos marcantes né impactam a vida podem impactar a vida de uma pessoa a longo prazo né compartilhou aí entrevista com o Rafinha Basto um histórico vasto de abusos de violência e etc até dentro da própria família e quando você soma esse cenário que a gente escreveu que o Fred escreveu com muita clareza ali do atual momento de exposição de redes sociais é um terreno muito perigoso muito muito perigoso eu torço de verdade a única coisa que para na minha cabeça quando eu vejo uma notícia dessa eu torço de verdade que ela se recupere que ela fique bem sabe que porra imagina você imagina esse histórico recente na sua vida você casar virar extremista ali religiosa né separar dizer que vai voltar para a instituição estando grávida sem dar satisfação de uma série de questões não que você deva satisfação a ninguém mas sem esclarecer uma série de questões só jogando no ar uma série de coisas acho que é assustador mas enfim fechei esse assunto João de Andrade Neto justamente João de Andrade Neto quer que eu fique João de Andrade Neto chegou chegou deu o ar da graça ainda bem vamos ver só quando você Fred falou João de Andrade Neto meu amigo porque normalmente quando alguém fala assim meu nome completo para alguma coisa o cara já fica assustado né o que é que eu fique deixa eu lhe fazer uma pergunta deixa eu lhe fazer uma pergunta é pra você o que é pior certo o aperreio e a no Silva é o pior a turma tá muito ferida tá todo mundo ferido tá machucado tá machucado não o futebol pernambucano é um HMN deixa eu ler até porque é de HMN um cara mandou uma mensagem ontem sobre o futebol pernambucano que eu achei eu achei muito sentida já que o João falou rapidinho ela é muito válida deixa eu ver se eu acho aqui depois do comentário é triste velho veja a frase ele tá falando de clube certo é triste velho eles foram durante alguns dos momentos mais sofridos aquele pingo de esperança nas nossas rotinas em um ano tão tenebroso e tão terrível eles parecem ser mais um amigo a nos deixar ele tá falando dos clubes ele tá falando de nada de ser disposto é foda mas é triste a situação eu até curti porque eu fiquei vendo esse porra ninguém tá comparando pelo amor de Deus ele tá fazendo só uma analogia da importância que teve durante isso teve pra cada um e que quando você começa a ter a voltar assim com as coisas começarem a caminhar um pouquinho a vacinação aumentando e tal aquilo que era tão importante começa a se esvair também porque futebol futebol é importante pra muita gente nesse caso os três times eu achei foda saber essa frase um abraço aí mas fala Fred desculpa Celso qual era a pergunta a pergunta é a seguinte o que é pior o aperreio do pré ou a vergonha do pós a vergonha do pós vergonha do pós porque o aperreio do pré pode ser aquele aperreio você pode estar com um aperreio de algo que não vai se concretizar era só um medo prévio mas o pós você sabe do que a gente tá falando né você sabe do que a gente tá falando né o aperreio do pós é algo contumado sei não é da sua vida João deixa quieto porque é o seguinte a dúvida a dúvida é onde danado você esteve na última hora que quando estivemos aqui todos gravando e você na última hora na última hora precisando de uma hora e depois estando enrolado era o aperreio do pré era o era o pré era o pré era o aperreio do pré então teve o aperreio do pré e teve a vergonha do pós não a vergonha do pós ainda não teve não teve não a vergonha do pós ainda não primeiro tem que chegar no pós por enquanto só tá no pré é mesmo jovem não é é a parte chata é a parte digamos assim natural eu acho que a gente tá falando coisa diferente não faz muito sentido essa cronologia eu espero que seja eu também acho que a gente tá sentindo estamos em temas diferentes veja eu tô eu tô tateando aqui no escuro já fiz essa no escuro é tranquilo ah porra agora 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 tava servindo também viu a conversa tava 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 eu tava eu tava eu tava que ela salvou vê só eu então refazendo a pergunta não eu mantenho a resposta vergonha do pós vergonha do pós é pior só a perre do pré não porra só a perre do pré é essa perre do pré aí é segunda-feira né João é segunda-feira pra tua vida é não a perre do pré é gostosinho porra é pra se sentir é é é muito acionado é resumiu a vida dele não resumiu a vida dele pô não eu gosto do a perreio é é o perreio tem o charme tem o gostosinho porra porra aí dá um quando resolve a perreia a perreia a perreia resolveu o cara chega vai grande mas às vezes tem que lidar com a vergonha né tem mas assim mas geralmente a vergonha é coisa rara vergonha é coisa rara o a perreio do pré às vezes deixa a cabeça não sei o que nem sempre termina bem vamos deixar claro nem sempre termina bem mas é um é um jogo quando termina bem porra aí o cara vai grande mesmo aí o cara entendeu aí o perreiozinho do pré quando dá bem é até gostosinho é até melhor eu sinto que a gente ainda tá falando coisa diferente é que a gente tá falando coisa diferente eu também acho pelo amor de Deus porra a gente tá falando coisa de outra coisa eu também acho olha só os dois tiros que eu tinha pra dar já dei se tu não tem dado o tiro certo não valeu de nada é verdade tenta ser direto aí o pior que não pode ser direto nenhum nem outro é zero grau ah porra isso aí eu acertei faz duas vezes eu acertei mais vezes eu disse não porra detalhe a resposta sabe eu agora eu tô curioso porque eu quero saber o que é que chegou detalhe três assuntos ele escolheu a mesma coisa nos três assuntos bicho genérico valendo viu vê só nesse aí eu mantenho a vergonha do pó de conversa só pra qualquer açúcar eu vou comer a hora tá inteirado a vergonha do pó é muito pior eu nunca passei eu nunca passei não o pó da pessoa é assim é tipo tu entra num lugar desesperado tu entra num lugar desesperado e tu pediu não é perder não é perder é quando tu sai do lugar tu sai do lugar tu deixou naquele dia que tu deixou o beito no pet lá quando tu saiu não essa vergonha do pó eu já tô perdendo é por isso que eu acho eu acho que aí o pior é o outro é eu acho que o terror anterior é pior é verdade é porque não velho aí eu concordo é porque se na possibilidade do cara não perder a vergonha o primeiro o pré é muito chato você fica muito chato vai perder vai perder e vai perder e lascou lascou desespero aí pronto aí quando aí isso é muito chato se você a vergonha é porque é o que eu tô dizendo a vergonha do pós essa vergonha eu já perdi tem mais não tem mais não a vergonha do pós é se eu perder que eu nunca perdi depois eu vou pedir pra João falar o que ele tava pensando primeiro e segundo e o pior que eu sei o que é e acho que eu sei o primeiro eu sei o primeiro o segundo eu não sei não o segundo era o segundo ele tava falando ele tava falando da guerra o segundo é a guerra é o segundo era é a mulher né mulher 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 eu entendi o segundo era mulher você brigar ou seja ou seja tava brigando né antes de chegar aqui né tava brigando mas não foi tava brigando com a minha cabeça aqui tava brigando com a minha cabeça eu me enrolei aqui num negócio que era não era pra me enrolar não mas enfim fazendo né a culpa é minha mas fazendo sem ser literalmente né a gente acertou a gente acertou sem ser literalmente o primeiro era limpou João limpou eu acho que sim pronto então vamos seguir vamos seguir agora com o João isso é o preâmbulo do negócio isso aqui é que preâmbulo a gente já tá no meio do Google 3 João, pra acabar-se de falar no momento que o Ao Vivo aqui apareceu uma hora aqui é um desolador ao vivo ali acabou de ficar 1.00 na hora que tu falou é eu não tinha eu não tinha percebido não não tinha percebido não mas é porque pra ele quando entra ele não fica assim não já cheguei muito atrasado João eu sei bem como é isso mas vê só mas pra mim tá uma hora e quatro tá uma hora tá uma hora 04 028 pra mim tá 1 e 2 tá ou seja se você tá atrasado vai ser eu tô atrasado vai atrasar aqui o João é porque o João deve ter chegado a entrar no começo saiu e voltou né exatamente eu entrei saiu e voltou exatamente certeiro certeiro foi isso aí eu entrei e foi quando aquela disse ó um minutinho aí durou até agora é bom João perdeu-se muita coisa hoje mas aí só voltando pra Ao Vivo amanhã tu ouve no carro tá quem escuta a Priscila tá ligado né Priscila escuta você escuta todos os agamemunhas eu te perguntei já que tu não vai ouvir indiretamente tu falasse isso né indiretamente ele fala assim eu vou ouvir porra vou ser sincero vou ser sincero na sinceridade os programas que eu gravo eu não escuto sim então mas por isso eu pedi pra você ouvir a primeira hora só esse aqui esse aqui eu vou escutar esse aqui eu vou escutar eu sou um cara depois tu viu né esse aqui eu vou escutar se tem uma coisa que depois de algum tempo a gente gravava podcast há quanto tempo desde 2014 né se tem uma coisa que finalmente eu tô conseguindo consumindo com mais frequência do que é podcast só escuta podcast agora zigoto zigoto só escuta podcast oh velho vou te indicar uns aí né guys depois não Priscila ligou pra mim indicando tem um podcast massa de música não sei o que tá beleza então vamos embora Fred vamos retomar o trend então Celso aproveitando que João chegou e agora temos um de nós quatro que melhor domina essa área eu vou falar do tema mais procurado desta quarta-feira São Miguel Arcanjo rapaz João se explica aí João sabe João não é religioso mas João entende de santo dos que os santos são o que você disse isso Fred eu acho que eu tô confundindo tu e Diego é porra olha olha essa faceta eu voei aqui nessa faceta eu não entendi não eu não entendi não 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 Fred teve um dia desse um H menor alguns anos atrás que eu fiquei surpreso ah foi foi que tu não sabia que Nossa Senhora era uma só era uma só eu fiquei surpreso era a senhora pra caralho é eu acabei de me lembrar que eu já tinha esquecido disso e isso ficou impressionante meu irmão nossa senhora é parecida Nossa Senhora do Carmo é a mesma Nossa Senhora é a mesma Nossa Senhora eu não sabia não sabia não eu pensava que Nossa Senhora do Carmo era uma santa Nossa Senhora do Aparecida era outra santa Nossa Senhora era de Nazaré era outra santa entendeu mas não tudo é uma santa só tudo é nosso eu não sabia aí como é que Fred diz que eu entendi anjo pô eu viajei de santo na verdade é arcanjo mas é santo é enfim não entendi não alguém sabe alguém sabe ele é santo de que? nem ideia não mas eu acho que ele eu acho que ele é um das confusões um dos que expulsou o demônio o anjo caído lá eu acho que ele tá a proteção do Samuel Arcanjo ele é muito solicitado isso aqui é Segundo Terra pra combater os males da vida moderna as tentações demoníacas armadilhas em nossos medos também chamando pra nos libertar de todos esses males esse é forte ele deve ter expulsado o demônio mesmo pra ter uma carga esse é forte um arruma um arruma casamento outro é porque Miguel é um Miguel Arcanjo é outro ou é a mesma coisa um é santo e o outro é o que era anjo o que a gente tá falando aí é São Miguel Arcanjo tem asa tem asa tem asa tem asa tem asa ou tem batina São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate cede nosso auxílio contra a malícia e incidas do demônio humildemente pedindo que vós príncipe do exército celeste pelo poder divino precipitês no inferno satanás e outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas veja observação número 1 recadinho do amor tem tradução oração de anjo não vai ter tradução nunca veja só impossível depois tu escuta depois tu vai entender que o Fred tá falando melhor veja só essa oração aqui demônio o cara pega uma coisa assim ou outra e pronto inferno hell mas assim velho tirando isso não tem o que fazer não a tradução desse trecho mas o arcanjo o sr. Miguel Arcanjo é forte é forte e precisamos dele das causas modernas vamos estar com ele a gente precisa é o do futebol Fred não isso aí tá mais fácil trabalhar com o outro como a vida sagrada Miguel aparece como aquele que combate o mal em apocalipse já viveu muito esse sr. Miguel Arcanjo passou por isso também Miguel lidera os exércitos de Deus contra as forças de satã mas já teve o apocalipse ele é o príncipe do exército celeste não tem dito ali na oração não já teve o apocalipse mas já tem escrito o livro do apocalipse contando como vai ser o fim do mundo spoiler 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 então o sr. Miguel Arcanjo tá descansando nessa hora que tem trabalho grande pela frente se preparando se preparando pra essa confusão tá se preparando exatamente meu amigo Celso quando tu falou de arrumar um santo pros clubes de futebol tu viu minha resposta não né qual foi tá melhor se arrumar com o outro lado na tua situação peraí pra ver se pra ver se vem mais rápido Fred quando fala essas coisas ele me dá liberdade eu fico falando como é que o Fred fala isso o Fred falou eu tô liberado por exemplo São Miguel Arcanjo combateu os malos da vida moderna é o que o cara o celular varrear o cara tem que mandar você tem que pensar que o vida moderna na época da Bíblia é diferente mas você aplica eu teria pra você pedir o Uber né João São Miguel Arcanjo me ajude me ajude me ajude a pedir Uber manda Uber manda Uber vou ligar só aquele VDM aqui pra você e pro vídeo brincar com religião é chato então vamos pra política o apocalipse escreve a Guerra no Céu na qual Miguel sendo o mais forte derrota a Satã é foda é muito forte o cara é o príncipe do exército celeste o cara é o comandante do exército celeste o Rambo o Rambo o Rambo esse bicho é cavaleiro de ouro porque na minha cabeça ele tá mais pra sei lá pra um um Legolas do que um Rambo quem porra mais pra um Legolas um Legolas o que que aceita é Legolas porra é o cara da Flávia é do Teus Anéis um Elfo tá mais um na Flávia avanços e bora avanços e bora avanços e bora avanços e bora amendo amendo já teve futebol religião bola de política só um parêntese Legolas a história de Legolas era pra ter terminado ali na trilogia original porque a trilogia do Robson não existe a Gaia do Robson foi pequena não ali não existe então vamos lá vamos lá já teve pouquinho de futebol já teve dois dedinhos de religião e agora bora de meia horinha de política meia horinha de política Alexandre Garcia demitido da CNN impressionante como esse cara conseguiu passar tanto tempo na Globo eu fico de cara sabe qual a primeira lembrança que eu tenho de Alexandre Garcia é a primeira lembrança que eu tenho a primeira lembrança que eu tenho de Alexandre Garcia na Globo é quando ele tinha um quadro no Fantástico que era um quadro meio engraçadinho não sei se vocês se lembram pegando a semana do congresso aí pegavam um deputado e era o Alexandre Gracinha do Cacete do Planeta era o Alexandre Gracinha porque ele tinha esse quadro esse quadro durou anos no Fantástico e eu lembro do canto desse quadro meu pai adorava esse quadro inclusive então assim era que ele botava político em situações meio constrangedoras e tal pegava aí casava com a musiquinha fazia um quadro engraçado a partir daí eu conhecia o Alexandre Gracinha agora o que ele se transformou depois é é realmente absurdo e é isso que eu digo sabe João porque ele sai de um é assim longe de estar dizendo aqui que a Globo é uma emissora com um viés progressista ou qualquer coisa do tipo não é esse essa relação que eu estou querendo fazer mas estou falando fazendo uma relação da principal empresa de jornalismo do Brasil uma das maiores do mundo né e de um cara que era apontado como um dos principais analistas dessa emissora e assim é a quantidade de bosta que esse cara consegue proferir desde que saiu da Globo ou seja mostrando é de forma mais clara o que ele pensa eu fico sem conseguir colar um personagem no outro eu não consigo ver como é a mesma pessoa é como o João falou se transformou porque porque assim não tem nada que se aproveite nada zero nada se aproveita tudo hoje fala ele poderia tentar ter sido uma espécie de porta-voz da direita Fred não até de um cara meio termo está entendendo que aceitasse um pouco o diálogo ali vou dar um nome está ligado Diogo Maynardi né que é talvez está entendendo que tenta apenas dar luz ao outro lado né digamos assim entre aspas mais do que isso mas eu entendi entendi está entendendo alguém que tipo tem limite nunca ficou sendo com discurso negacionistas né criminosos como Alexandre Garcia teve né é Alexandre Garcia ele precisa ser encarado né como a gente encara Goebbels dentro dessa proporção não Goebbels especificamente mas um um líder né uma liderança uma voz proeminente num cenário de absurdos que o Brasil vive ele ele emprestou a credibilidade que o nome dele construiu aí ao longo de décadas de Rede Globo emprestou ao que há de pior sem nenhum compromisso com ética nenhum compromisso com uma postura minimamente correta nenhum compromisso com o que é com nada com nada com absolutamente nada esse cara a gente não pode encarar como um jornalista merda ele não é um jornalista merda sei lá jornalista merda sou eu que passei 10 anos na redação ele não fez grandes conquistas não ele é um dos principais responsáveis um dos principais não mas ele é um dos grandes responsáveis pela tragédia que a gente está vendo no Brasil aí nos últimos anos ele é segunda ou terceira prateleira viu Celso ele é segunda ou terceira prateleira porque ele empresta ele empresta uma uma credibilidade que ele não construiu dessa forma isso exatamente ele não construiu o público dele a credibilidade dele com esse com essa postura que ele tem hoje então ele é usado ele é usado se coloca para ser usado e ganha com esse uso como emprestando a credibilidade para o que há de pior realmente eu não acho que a comparação inicial seja tão dura não acho que é por aí acho que ele é um dos caras mais nocivos ele é a segunda terceira prateleira desse momento que a gente vive um dos principais mas certamente um dos grandes ele está como vem não e por isso que eu falei de Gaber porque Gaber era o cara do marketing é isso que eu falei por isso que eu falei que a comparação com o Gaber não é ruim não pois é ele é um cara ele era um cara justamente o mal que ele faz é maior é porque ele é um cara muito conhecido e ele é muito associado a Globo apesar de ele estar saindo da Globo já há algum tempo e ele continua sendo muito associado porque ele passou muitos anos na Globo então assim ele é um jornalista que muita gente respeita e na hora que um cara que tem um respeito um jornalista que tem um respeito fala a bobagem que ele fala as pessoas por maior bobagem que seja as pessoas acreditam sabe algumas pessoas que querem acreditar compram né se abraçam compram se abraçam porque assim não é João Grilo que está falando não é Celso exatamente que está falando não é que está falando em um programa num podcast não é é um cara é um Alexandre Garcia porra então na hora que um cara fala isso a turma que quer já tem já está já é meio que negacionista já não comprou esse discurso da de isolamento essas coisas quando o cara fala uma bobagem ele sai tá vendo aí o cara está falando porra esse cara está falando se esse cara está falando não está certo é verdade o cara o cara tem experiência esse cara sabe tem conhecimento se o cara fala isso sabe ele gera ele foi demitido ele foi demitido depois de ser desmentido na própria CNN né que abriu assim é aquele negócio sinceramente essa coisa de ouvir o outro lado está bem deturpado sabe eu acho que está horrível isso não existe isso aí isso é fundamental ouvir o outro lado é fundamental não sei mas do jeito que está sendo do jeito que está sendo não eu vejo você dá espaço para o cara falar 10 minutos de mentira exatamente para o cara mentir 10 minutos para depois você gastar 2 minutos desmentindo o que ele disse eu simplesmente não entendo eu não entendo mas ouvir o outro lado é uma premissa do jornalismo o jornalista tem que ouvir sempre do outro lado isso é uma coisa a regra básica do jornalismo agora o que está acontecendo no Brasil é como muitas coisas em várias áreas é deturpando isso que é o seguinte tem um cara vamos tratar sobre tem até vários que tiram onda com isso vamos tratar sobre nazismo aí tem uma pessoa que fala ponto nazismo e você paga o nazista o nazista vai lá e fala as coisas do nazismo e você vamos ouvir o outro lado velho isso não é ouvir do outro lado isso não é um cenário mais claro assim é você pegar uma cientista uma infectologista para debater falar sobre a pandemia e trazer um negacionista que ele simplesmente vai falar mentiras isso não é ouvir o outro lado isso é dar espaço para mentira é diferente ouvir o outro lado é alguém que acrescente na mesma medida com o mesmo respaldo científico técnico argumentos que sustentem um debate que faça sentido para que as pessoas tomem uma decisão em relação a política pública que também faça sentido para a comunidade e não simplesmente vou ouvir a razão e ouvir a insanidade isso não é ouvir o outro lado isso é prestar um serviço absurdo dentro do momento que a gente está vivendo no país no mundo é exatamente isso o ouvir o outro lado é você engrandecer o debate você melhorar o debate na hora que você traz um cara que é negacionista ou negacionista ou algo do tipo ou defende coisas indefensáveis você não está você não está acrescentando um debate você pegar um economista que é marxista pegar um economista que é de Adam Smith botar os dois para conversar pronto vai sair um debate ali ali vai ser um debate um cara vai pensar no estado grande o outro cara vai pensar no estado pequeno as pessoas vão tentar encontrar um meio termo cada um vai defender seu argumento isso é uma coisa outra coisa é você trazer um cara para falar sobre efeitos climáticos e um terraplanista um cara que vai dizer não, eu tenho a prova aqui que a terra é plana eu tenho a prova que a lua não existe e que aquilo ali isso não é o outro lado isso não é o contraditório isso é dar espaço para a insanidade é foder o debate exatamente contraditório não é um cara falar uma coisa que não existe não é uma coisa que existe ter duas interpretações não você interpretar que algo não existe e que algo existe sendo que é confirmado que algo existe e é isso que diz na hora que fala assim que o terra é plana o cara está discutindo uma coisa que não cabe na hora que você está falando que a ciência diz que o remédio é ineficaz e continua tendo a voz dizendo que é eficaz isso não se sustenta isso não é contraditório se todo o caminho fala que o negócio existe que o negócio existe mas não funciona o remédio não funciona não é contraditório dizer que esse remédio funciona isso não é contraditório isso exatamente exatamente é ótimo o exemplo também que o México deu fica nessa ladainha não são contra quem é contra o tratamento precoce é contra isso não é o contraditório o contraditório é me mostre qual é o estudo me mostre qual é a pesquisa onde é que mostra que essa merda faz sentido não eu vou mostrar está vindo um um estudo está vindo uma pesquisa é sempre assim isso não é contraditório isso é insanidade isso é estupidez isso é corresponsável pelo cenário que a gente está inserido esse cenário de merda que a gente está inserido hoje mas Fred desculpa aí o desabafo acabei desvirtuando no tema não que não seja uma premissa do H Menor desvirtuar o tema mas acabei mudando aquela ideia ali que a gente está falando da demissão de Alexandre Garcia isso Celso mas eu acho que o tema foi bem dissecado e acho que o caminho era esse mesmo outro personagem personagem dessa quarta-feira que a gente grava enquanto a gente grava ainda está sentado na CPI que é Luciano Hang da Havan uma CPI bem caótica bizarra essa convocação essa convocação desse Luciano Hang bem desnecessária muito desnecessária exatamente pelo processo basicamente mesmo o mesmo motivo é bem desnecessário desnecessário é um cara que deram um palanque para um cara falar todo o discurso negacionista bolsonarista tudo o cara está tirando onda na CPI a CPI não se deu respeito na hora que a CPI o que é que Luciano Hang ia acertar alguma coisa para a CPI se a CPI tem alguma coisa ele já tem os documentos se a CPI tem sabe ela tem ia acabar a CPI já tem pró-suficiente já tem pró-suficiente aí para que colocar Luciano Hang para dar ou alguém achava o contrário ou alguém achava que Luciano Hang ia chegar na CPI ele avisou no vídeo ele avisou ele gravou um vídeo dizendo que ia que ia de roupa de roupa assim assado comprou um algema falou já estou comprando um algema aqui botou um algema falou vou dar uma chave para cada um velho ele foi para fazer essa merda que ele está fazendo aí exatamente agora a culpa nesse caso é da CPI você não tem nada que fazer esse da palanque para esse tipo de depoimento que não tem feito nada só fez o que Luciano Hang fez agora o que a CPI fez foi criar um monte de vídeo para grupos do WhatsApp de bolsonaristas é isso alimentou aí a máquina exatamente isso é porque você não dá para ficar é o que foi falado não dá para ficar um tentando buscar caminhos sérios e outro desvirtuando mentindo descaradamente sem que você possa fazer nada eu acho que realmente foi um circo desnecessário mas mas é isso algo mais a falar sobre Luciano Hang teve um episódio que foi absurdo que foi um minuto de vídeo da Havan que ele conseguiu jogar numa TV pública reproduzida na Globo News tirou onda ele foi tirada de Luciano Hang eu acho que o maestro falou na semana passada incluído aquela questão da Preventiceno e do atestado de ópito da mãe dele e tal e em relação a participação dele na pandemia esses assuntos mais recentes eu acho que só valeria a pena essa convocação se os senadores que lá estão estivessem prontos para prendê-lo por mentira por calúnia qualquer coisa do tipo se não estavam aí a Feitojão falou deram só espaço para se criar mais vídeos que circulam no whatsapp e que alimentam essa avalanche que a gente está vivendo essa avalanche de mentiras que a gente está vivendo só nada mais que isso nada mais que isso então eu acho que de política o que a gente encontra aqui no Trends é basicamente isso porque Preventiceno já foi debate do HMN1 da semana passada e a continuação o que envolve também diretamente essa repercussão da história do atestado de óbito da mãe de Luciano Hang e tudo que já está mais ou menos envolvido nesse nosso debate um ponto importante que obviamente não está no Google Trends mas que eu posso citar aqui e que pode ter algum debate também que a gente já o faz bastante muitas vezes é que nesse sábado a gente entra no ano da eleição digamos assim lógico que não começa 2022 mas vai ficar faltando um ano para o primeiro turno a gente entra digamos assim no ciclo eleitoral de forma mais intensa tiveram pesquisas ainda na última semana e que não mostraram mudanças no cenário no cenário que tem Lula líder abrindo sua margem de diferença no segundo turno a possibilidade de vencer no primeiro turno agora mudança mas já tinha de certa forma já vinha só para reformular dessa vez numericamente o retrato o retrato foi que ele venceria no primeiro turno não era dependência é isso que eu quis dizer é que a gente já tem Lula muito consolidado na frente Bolsonaro consolidado em segundo e todos aqueles que habitam a tão propagada possível mas difícil terceira via seguem ali com números inexpressivos a não ser que se somem e se tornem um só que aí eles poderiam brigar que poderiam juntos poderiam brigar pelo segundo lugar com Bolsonaro e é todo esse debate que já já cerca o país eu estava conversando com o Cauê companheiro nosso que integra aqui o nosso grupo um colaborador da gente eu fiquei conversando com o Cauê na última terça-feira e ele Cauê é muito da linha de que tipo há uma elevação dos números de Bolsonaro e de Lula por serem os nomes mais conhecidos e que na hora que a eleição começa eles podem cada um perder um pouquinho com um novo nome que surge novos nomes podem surgir mas que a tendência realmente é seguir isso Lula partindo de 30 para algo assim mas Bolsonaro partindo de 20 ali ficando em torno disso e a terceira e o terceiro lugar depende do que vai sair não muda muito tudo que a gente já debateu então faltando um ano para a eleição a gente tem um cenário inicial desenhado que eu acho que a grande resposta para o que está por vir é se vai conseguir ter viabilidade essa terceira barra quarta via porque eu não acredito que Ciro Gomes tire e nem acredito que Ciro Gomes seja o escolhido da terceira via então três já é quase impossível a gente já teria que trabalhar com quatro e esses oito nove por cento de Ciro Gomes eles têm dois lados eu estava conversando sobre isso com o Cauê também acho que vale para o debate esses oito nove por cento podem fazer falta na terceira via mas eles também são importantes para que Lula não ganhe no primeiro turno porque são votos que também poderiam ir para Lula então Ciro Gomes ele é meio que um cadeadozinho para a eleição e para o segundo turno pode se ver dessa forma também eu queria só um ponto que eu queria sobre a eleição do ano que vem que vai faltar um ano como o Fred lembrou eu acho que talvez um fato novo que possa acontecer para 2022 início de 2022 e aí que pode ser favorável a Bolsonaro é esse programa social que ele vai que ele quer implementar substituindo o Bolsa Família dinheiro né é mas assim mas ele está fazendo ele está muito ele está muito esforçado para que isso passe o caminho o caminho para ele passa por aí sem dúvida se ele aprovar isso que seria o programa verde amarelo sei lá uma coisa assim do tipo que vai turbinar o Bolsa Família ele tem capital político essa questão de distribuição de renda é óbvio que vai isso vai ele vai colher frutos disso é óbvio e ele está apostando 100% nisso porque ele sabe que sem isso ele fica na situação do que ele está hoje patinando com uma rejeição gigantesca se ele aprovar isso eu acho que esse pode ser o fato novo para 2022 sem dúvida eu acho que a estratégia de Bolsonaro eleitoreira passa por aí eu volto a dizer não acho de forma alguma que as eleições são o objetivo de Bolsonaro continuo na minha opinião não vou nem entrar muito aqui nesse debate mas a minha opinião para mim Bolsonaro continua trabalhando pelo golpe e acho que a primeira opção do ponto de vista de corrida eleitoral dele que para mim é o segundo plano passa justamente pelo sistema pelo programa de assistencialismo agora a questão João é que simplesmente Paulo Guedes é incapaz de entregar qualquer coisa qualquer coisa ele é incapaz de fazer qualquer planejamento que faça o mínimo de sentido para o mercado ele é completamente incapaz então por mais que role pressão simplesmente até agora não se tem muito de onde tirar né e há um empenho um empenho já muito grande que foi feito pelo governo federal ali dentro do parlamento em forma de verba verba paralela e não sei o que essas mutretas aí e não sei se o governo tem muito mais para distribuir para conseguir aprovar esse tipo de coisa não acho que nessa reta final os parlamentares já estão 100% focados nas próprias eleições já é visita à cidade interior tudo quanto a deputada já está passando todos os fins de semana em campanha viajando então vai ficando difícil para Bolsonaro conseguir esse tipo de costura mesmo via congresso bem difícil mesmo João bem difícil a situação mas concordo contigo sem dúvida as fichas de Bolsonaro estão depositadas aí no programa Fred então a gente fecha aqui esse breve debate sobre política que a gente fez no nosso H menor sim todos muito comportados não foi? é bom né mas é o andar da carruagem e é o seguinte vamos embora religião e futebol são nossas especialidades religião é foda eu diria que nenhum da duas para você ver como ele entende futebol eu diria que nenhum da duas bom vamos então para o nosso o nosso o nosso único até hoje eu acho que o que melhor dominava a religião da gente que era Diego ele está pagando os pecados então foi boa foi boa foi boa carroso orgulhoso na hora dessa foi boa 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 então o Diegão pagando os pecados aí mas vamos embora vamos para o nosso on demand João Grilo você tinha aí uma indicação para fazer já estava ali trincado a minha indicação vai ser lá se não vai não já que já encerrei eu estou esperando a nova temporada ainda não saiu não mas a minha indicação vai ser tipo vai ser uma indicação meio que como o Silvio Santos fazia nos anos 80 e 90 que é o seguinte que é o documentário de Schumacher porque eu comecei a ver no Netflix no sábado já tarde aí eu não consegui terminar eu bati um sono mas eu estou doido para retomar da parte que eu vi eu gostei ele obviamente fala da trajetória do Schumacher desde a base do kart mostrando que Schumacher não veio de uma família rica porque na Fórmula 1 tem muito isso você já vai com uma família que banca e tal não foi o caso do Schumacher o pai dele trabalhava num cartódromo e aí ele pilotava os carros lá pegava pneu no lixo os pneus que já tem uma dos gastados para colocar no kart dele e mesmo assim ele conseguia vencer as corridas e aí mostra toda a ascensão que ele ele teve na Fórmula 1 eu não comecei a ver não entrou ainda não entrou na parte mais importante na verdade que é a da Fórmula 1 mas já tem a questão de quando ele entrou tinha Senna ainda correndo o Mansell então ele já entrou ali e a turma surpresa ele começou na Jordan e fez pouquíssimas corridas na Jordan a primeira corrida que ele fez na Jordan já tomou atenção e aí de imediato a Benetton o Flávio de Atleta ele chamou vamos fazer contato com esse menino aqui que todo mundo está falando que ele é muito bom e ele provou aqui em algumas corridas já dá pra ver que o cara é diferenciado já fez o contrato com a Benetton e aí a partir da parte da Benetton que é quando deslancha a carreira dele os dois primeiros títulos dele foram na Benetton 94, 95 essa parte ainda não vi mas a parte que eu vi eu gostei muito e Schumacher velho assim sempre teve esse um debate Senna e Schumacher a gente chegou até a gravar no nosso canal do YouTube lá atrás depois de gravar a gente fez esse debate entre Senna e Schumacher eu acho que Schumacher pra mim ele foi superado agora por Hamilton hoje Hamilton pra mim é o maior piloto todos os tempos sem vitória batendo todos os recordes eu acho que Hamilton hoje é o maior piloto da história da Fórmula 1 mas eu acho que Schumacher ele superou Senna também então é um um nome gigantesco do esporte e depois do acidente de 2013 ninguém sabe a família não dá notícia se resguardou mesmo na questão do acidente dele mas eu acho e é um respeito é importante é um respeito eu acho que isso eu acho que isso uma forma de respeito eu concordo com você João mas estou dizendo assim pra além disso imprensa fãs respeitam essa decisão da família de não divulgar notícia sim sim também concordo isso mesmo então assim eu acho que pra quem gosta de Fórmula 1 e pra quem acompanhava a Fórmula 1 eu acompanhei bem a Fórmula 1 até a época de Schumacher mesmo até os anos de Schumacher nos anos 2000 ali e tal ele ganhou cinco títulos seguidos na Ferrari então vale a pena acho que é um documentário que eu comecei a ver por isso que eu estou dizendo que é indicação ali meio estilo Silvio Santos antigo mas eu estou recomendando porque eu vou concluir então vale a pena demais é um documentário alemão um documentário foi feito toda a equipa alemã sobre Schumacher então vale saber um pouco da história desse grande grande piloto da Fórmula 1 Boa João vou dar uma olhada já tinham me indicado também o documentário de Schumacher mas ainda não tinha começado a ver mas também vou vou dar essa moral estou afim de ver isso aí vou fazer aqui também rapidamente só aborda rapidamente a questão da morte sem dúvida a morte de Senna e aí Schumacher disse que quando houve ele se abalou muito com a morte foi a primeira vez que ele parou e pensou assim no risco da profissão dele ficou com ter insônia com isso e tal e aí mostra também mostra um pouco como o Senna foi grande como o Senna era gigantesco também sem dúvida sem dúvida eu vou fazer aqui umas recomendações também para o nosso On Demand e uma é na Disney tá no serviço de filme da Disney Disney Plus lá que é a série What If do universo da Marvel né What If que é tradição lá do EC né Fred e que traz episódios isolados até agora foram lançados oito episódios os quase 67 o mais recente eu não vi que acho que foi lançado hoje talvez ou ontem não sei exatamente mas os são retratos assim cenários que poderiam ter acontecido né o velho o EC que a gente teve até também tem até uma série no nosso canal no YouTube né lógico que não relacionado ao universo Marvel mas a premissa é essa ainda dentro daquela desse momento da Marvel né de multiversos e etc linha do tempo e etc e fala o primeiro é e se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora né e não o Capitão Rogers é se e se T'Challa se tornasse o senhor das estrelas o Star Lord né em vez de de Peter Quill fosse o o Príncipe T'Challa e se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos e se o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez das mãos e se Zumbis e se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark e se Thor fosse filho único e o mais recente e se Ultron tivesse vencido então eu gosto bastante de da maioria dos episódios tem que assistir em ordem ou tanto faz não é independente completamente independente não tem ordem nenhuma não tem isso já é a Marvel preparando o multiverso né a Marvel já deu sequência e aí é aquele negócio tem uns melhores que outros tem uns que eu gosto mais do que outros esse do Thor mesmo acho que a premissa é muito boa que até amarra também com a história de Loki que a galera fala que Loki ele existe para fazer os outros melhorarem na série de Loki tem aquele momento lá e a ideia é que Odin ele não pegou Loki para criar como filho ele devolveu aos gigantes lá né e como é que seria então Thor deixaria de melhorar pela falta do convívio com com o irmão e aí mostra o cenário eu gosto dessa ideia mas não gostei muito da execução mas tirando isso são cenários legais roteiros massas e o mais importante dublado pelos atores originais né então mesmo esse esse de Thor que eu não gostei muito do roteiro só o fato de ser dublado por Chris Hamilton já vale porque ele é bom pra caralho né o cara é muito bom como Thor até é o Thor ele então já vale né você vai ver os principais todos os essas essas estrelas essas estrelas aí da Marvel inclusive Chadwick Boseman né no episódio onde ele seria o Star Lord então é uma série massa vale a pena demais você assistir porque enfim é Marvel é dentro do universo você gosta você vai curtir também e a outra indicação que eu queria fazer aqui depois tu vê maestro me diz o que tu achou e a outra indicação que eu queria fazer até comentei com o maestro aqui antes de a gente começar a gravação que é o serviço da EA velho o serviço de assinatura prêmio da EA a EA Play você tem acesso aí acho que custa cento e poucos reais a anuidade né e ela te libera não na época dos lançamentos mas ela libera gratuitamente todos os jogos ali da franquia né ela vai dar desconto pra você desconto importante ali se você quiser comprar no lançamento mas passado ali um tempo porra aí tu eu recentemente baixei tudo de graça de graça não né dentro desse pacote o FIFA 21 NHL Madden 21 e o UFC 4 né então todos da produtora pra mim valeu a pena demais se você botar na conta dar mais de mil reais aí de jogo se fosse comprar na PSN por exemplo que é o console que eu uso a plataforma que eu uso né ia gastar mais de mil reais e você faz a assinatura e acaba tendo esses jogos liberados aí então é um serviço que vale a pena principalmente pra quem não é aquele super fã que precisa comprar tudo no pré-lançamento né vale a pena demais então aí esse serviço da EA EA Play tá maestro tem alguma indicação aí pra fazer companheiro nessa semana não vou pegar essa sua aí assisti só o primeiro episódio da Capitão Carter e depois ainda não fui vendo que acumulou mas vou assistir é por isso que eu perguntei já se tinha uma ordem se você pode olhar achar um que é melhor ou não e já pode assim pode ver o que você quiser tipo Love Death Robots tanto faz pela ordem pela ordem você diria agora eu quero ver dois agora assistir a quais vamos lá eu assistiria o do Star Lord né e se T'Challa tivesse e se tornasse o Senhor das Estrelas é eu gosto também do Doutor Estranho se ele tivesse perdido o coração em vez das mãos também é interessante dá pra ter uma ideia boa sobre o tamanho dos poderes achei bem legal o D.K. Mogher também é bom se ele tivesse resgatado o Star Trek ainda não vi é o que foi lançado hoje eu vou ver daqui a pouco o D.U.T. mas é isso acho que na ordem seria esse maestro se fosse pra indicar três vamos cá nosso velho pode ver os episódios dois quatro e seis pronto fácil você gravar dois quatro e seis aí nos pares beleza vamos embora então Fred você tem alguma indicação pra fazer pra gente música algum disco essa parte essa parte final do programa tem sido tem sido em um idioma que eu não domine diferente da parte inicial é porque agora você só vai fazer a mesma indicação você vai falar de torneio de beat tênis e de treino de beat tênis pensei que ia indicar Noronha pensei que ia indicar Noronha acho que Noronha já tá já tá bem indicada eu vou seguir cansaço aí cansaço aí cansaço aí cansaço aí não eu vou seguir na verdade a indicação tu viu algum tutu lá não vi não nenhum não porque dessa vez eu não fiz passeio tu sabe que é pior quando não vê eu não fiz passeio dessa vez não fui só pra praia agora o que eu vou fazer o que eu tô pretendendo ver é a indicação da semana passada né é o episódio final lá do da caverna do dragão eu assisti tá eu assisti essa semana depois que vocês indicaram eu gostei muito eu queria muito assistir eu queria muito assistir concluiu de maneiras satisfatórias Celso? sim maestro sim concluiu sim assistiu até o último segundo? até o último segundo até aquela plaquinha lá aparecer agora é porra é muito legal eu gostei a foda é o spoiler porra é uma plaquinha porra o que tá na plaquinha é o spoiler né é o último segundo mas é achei achei bem legal o o episódio tá feito por fãs tecnicamente você considerando isso é impressionante né total porra total porque assim se você não considerar isso é aquela coisa quando você vai revisitar sei lá Star Wars o primeiro década de 70 porra eu tentei não consegui eu já falei isso né porque a gente tá com parâmetros diferentes é tipo aqui a gente falar que Alex Kidd era massa e agora falar senta aí pra jogar Alex Kidd é outra vibe porque você tem outro ritmo de jogo seu cérebro tá funcionando em outra rotação você tem outras referências então se você for nessa cego sabe tipo tô sem saber de nada achei por acaso isso aqui talvez você fique pô esse último episódio achei meio assim mas ciente de que é feito por fãs que a galera se desdobrou ali pra fazer um trabalho de edição de recorte de colagem ali porra velho muito bom muito muito legal muito legal vale a pena assistir eu vou assistir Boa assiste lá e depois dá o retorno pra gente Galera fechando aqui então mais um H Menor tá agradeço demais a possibilidade de a gente tocar essa resenha valeu maestro valeu Fred valeu João valeu também a você Vitor Aguiar que tá aqui na edição do nosso programa e é você que tá dando moral pra gente subiu obrigado galera subiu forte abraço quem vai dar o tchau tchau hoje é nosso querido Vitor forte abraço galera até a próxima tchau tchau ai olha galera there's only you in my life